O Miguel foi meu coordenador no concurso quando eu participei, ele e o Osvaldo, que eu agradeço muito. O Miguel, o Osvaldo, tem o Rafael, o Alex também que me ajudaram bastante, o Marcelo Sois, o Henrique Fontes, mas também o Gerson Brandol, tem um artista lá da minha cidade que ele é radialista, e aí ele tem várias músicas falando sobre o campo e coisa, eu fico muito feliz dele estar aí, porque é muito representativo, sabe? Ainda mais agora, é que eu tô aqui, tô querendo expressar e expor isso aqui pra todo mundo, pra todo mundo ver o quanto eu amo a minha cidade, o quanto eu amo a minha cultura, e vendo um cara, porque ele é um artista lá da minha cidade, sabe? E vendo ele aí falar e me mandar um abraço, eu fico muito feliz mesmo. Muito obrigado, Mercado Livre. Veio meu cachorro, que eu tava com saudade, tava preocupado, achando que já tinha acontecido alguma coisa. Não, não tinha nada. Parabéns, mano. Parabéns, Matheus. Parabéns. E obrigada pelo convite.